Tudo bem? Então agora eu vou falar um pouco de estratégia e vou não só falar de estratégia, vou mostrar um case para vocês, de um dos cases que eu acho mais interessante, aplicado de forma profissional no marco digital. O que acontece? Qual a diferença desse case? A gente vai estar falando do EnglishTal e a maior parte das campanhas que eu vejo são mal estruturadas, mal organizadas e muitas vezes com as imagens ruins, vídeos mal feitos e principalmente com uma proposta de venda não bem definida. Antes vamos entender, quando o pessoal fala em campanha, todo mundo vai falando aí em campanha e marketing digital, só que o que eu vejo? O pessoal simplesmente apresenta as técnicas, mas não monta uma estratégia. A EnglishTal não, ela primeiro decidiu a dor do cliente, ela falou, ela decidiu a dor, viu que a grande dificuldade dos clientes era o medo de falar inglês, entendeu? Então eles criaram uma campanha chamada Gringofobia, tá? E eu vou pôr o vídeo aqui para vocês. Então, qual é o seu problema? São eles, doutor. Sei. E onde eles estão? Na rua, no cinema, no trabalho. É, no trabalho tem muitos. Hum, e eles falam com você? Sim, em inglês. Eles falam em inglês! É Gringofobia, mas tem cura. Acesse EnglishTal e você vai ficar bem. Com EF EnglishTal, a maior escola de inglês online do mundo, você vai falar inglês com confiança. Aprenda até 50% mais rápido com professores nativos. O que acontece? Agora eu vou voltar nesse slide e vamos falar de forma mais completa. Você viu o medo do pessoal, então o que acontece? O posicionamento de venda, claro, deles é querer que a pessoa perca o medo de falar inglês, tá? Só que isso, quando a gente fala em campanha, ele vai replicar isso para as peças. Agora vamos ver como que ele aplicou isso no marketing digital, tá? Primeiro, antes de tudo, ele fez uma segmentação. A gente tem algumas etapas para falar de marketing digital, que é segmentação, a isca digital, a construção de uma lista, uma conversa e o acompanhamento. Vamos entender item por item e como que a gente pode estar começando agora, terminando de assistir o vídeo e já colocar a mão na massa, ou pelo menos começar a fazer um planejamento bom das estratégias para o negócio de vocês, tá? Então, primeiro, é feita uma segmentação. Como que é feito? Você traz o seu cliente, tá? Através do Facebook e do Google, para uma página onde você vai capturar essas informações. Vou mostrar para vocês essa página agora. Eu separei uma página que o pessoal chama de... Deixa eu separar aqui... Que o pessoal chama de Squeeze Page, que é essa página que você está vendo, tá? O que ela tem? Ela basicamente tem poucas informações. Ela te dá um brinde, tá? Que é uma isca digital. Que é uma isca digital, tá? Pode ser uma videoaula, pode ser uma planilha para você baixar e preencher, pode ser um curso gratuito. Existem vários tipos de isca digital que são feitas. Então, você primeiro coloca aí... Você coloca ela, tá? Você selecionou o seu público que vem do Facebook e do Google, mandando diretamente para essa página. Como que você traz ela? Eu vou mostrar um anúncio que o EnglishTal fez na página de relacionamento deles do Facebook, para vocês entenderem essa estratégia de forma completa. Facebook, EnglishTal. Já deixei pronto aqui. Então, ele dá alguma informação valiosa e aí ele fala aqui, ó... Aprenda inglês com o EnglishTal, tá? Vamos ver outras aqui, quer ver? Ó... Entre agora, basta cadastrar e você já ganha 14 dias grátis. Isso é uma isca digital. Ele está te dando um brinde, em troca você vai conhecer o produto, você vai ter contato com o professor, vai ter contato com a didática e vai começar o relacionamento, tá? E quando a gente fala em marketing digital, o marketing digital, na verdade, marketing é baseado em relacionamento. O pessoal acha que o marketing é propaganda. Marketing não é propaganda. A ferramenta em mais evidência é a propaganda. Marketing é relacionamento. Não adianta você entregar um produto ruim e o cara não tem interesse de ter relacionamento. Você vende uma vez, mas você não gerou marketing. Você não gerou relacionamento, tá? E para a máquina funcionar bem de forma automática, tem que gerar relacionamento. Então, ele gerou na isca. Quando você preencheu os dados, você foi para o nome de uma lista. E aí, para que essa lista? Porque você gastou o dinheiro em propaganda no Facebook, você gastou o dinheiro para poder capitalizar esse cliente, para poder trazer esse cliente, e você vai maximizar o seu custo com uma conversa com o cliente. O que você vai começar a entregar para ele? Você vai conversar com ele dando conteúdo gratuito para ele. Você vai entregar uma videoaula, igual você viu. Você vai continuar o relacionamento, igual eu falei. A isca entregou um vídeo, depois você entrega outro. Você vai gerar um conteúdo interessante num site. Então, a conversa aqui já está acontecendo. Onde você trabalha? O que você gostaria de fazer com o seu tempo livre? Conte aos colegas como a vida em aula, na conversação, no nível básico de hoje. Então, ele vai gerar algumas coisas interessantes, vai entregar conteúdo de valor relacionado, no caso, ao inglês. Então, isso você vai fazer no blog, na página. Depois que você teve essa conversa, você vai fazer a venda, propriamente dita. Você vai oferecer a venda. Por quê? Por que é recomendado você não fazer só a propaganda tradicional, que muita gente já faz, de entregar panfleto, panfleto, só de apresentar o produto. Quando eu falei panfleto, é só de ter a página institucional. Porque isso não funciona. O que funciona é relacionamento. Como que eu posso te falar isso? A mesma coisa que acontece numa conquista pessoal, por exemplo. Geralmente, fica mais fácil você estar com uma pessoa... É difícil uma pessoa chegar, dar o beijo e deu tudo certo. Geralmente, você tem uma conversa antes, você tem que quebrar a resistência do cliente. É mais fácil você vender para quem você já conhece, para quem você sabe que é autoridade no assunto, do que você vender de cara um produto. Então, isso gera relacionamento e minimiza o custo da propaganda. Por quê? Porque o seu investimento de propaganda é menor. Depois, você manter um relacionamento, tanto no Facebook, quanto em uma lista de e-mail, quanto em um grupo de WhatsApp, por exemplo, é muito mais barato do que você trazer o cliente. E depois, você vai fazer o acompanhamento. Como que eu faço o acompanhamento? Vou mostrar aqui, por exemplo. Eu tenho uma campanha no Face, que eu deixei aberta, para mostrar como tangibiliza isso. Então, aqui ele vai ter alguns dados. Ele tem o custo da campanha. Então, aqui foi R$0,02. Tem a frequência de visualização, mas o mais interessante é a taxa de clique. O número de pessoas de alcance, dividido pelo número de pessoas que clicaram. Que deu uma taxa, nesse caso aqui, de 15%. E a relevância do seu anúncio. Então, através desse contato, dos seus leads, dos seus clientes, dos fechamentos das suas vendas, que o pessoal chama de conversão, você tem como acompanhar e saber se a campanha está dando retorno financeiro ou não. Para você errar, não estou falando que não aconteça, mas para você errar em marketing digital, é muito difícil. Porque tem como você trabalhar com um painel e acompanhar ele. Se não estiver vendendo, se não estiver dando ligação para o seu negócio, não estiver pagando os seus custos, você simplesmente aperta um botão, no caso aqui, no Facebook, é esse botão, e desligou a campanha. Você não tem risco. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, antes de tudo, vocês perceberam que a campanha falou da gringofobia e depois ele replicou em todas as peças, no blog, na página, todas as peças de conversa, a mesma história. Isso é uma campanha. E quando a gente fala campanha de marketing digital, é o conjunto, é a comunicação. Então, eu espero que vocês tenham entendido e já possam começar a implementar e pensar nessas estratégias para o negócio de vocês. Um abraço e até a próxima.